olá meninas e meninos também tudo bem com vocês tudo bem com vocês a gente veio gravar mais um vídeo mostrando abrindo os kinder ovos isso os kinder ovos ai meu deus e se você quiser assistir vem com a gente então vem com a gente vem com a gente vem com a gente vem com a gente tá bom tá bom vai primeiro eu vai primeiro eu vou abrir ai meu deus um pacote querendo um presentinho qual é mostrei mostrei olha gente tá muito focadinho ai meu deus Uai, eu vi, eu vi, eu vi, eu tô bem. Ai, que bonitinho, gostei. Vai, vamos abrir. Meu Deus, é muita empolgação, né? Cortei um bebê. Como é, Letícia? Ai, meu Deus. Como é, Letícia? Ai, meu Deus, assim, assim. Pronto, tá, abre aí. Olha, é de montar. Quem que veio? Quem que veio? E aí? Vem aí. Olha ele. Ah, é fácil, mas tá esses aqui. Olha! Mostrei, mostrei. Isso, mostrei. Pronto. É aí. É um coelhinho azul. Cadê? Mostra aqui. Coelhinho azul. Coelhinho. Que bonitinho, gente. Ele tem uns olhos. Ai, quero comer, quero comer, quero comer. Olha aqui, ó. Sério? Isso. Pode comer. Não. Mãe, dessa? É gostoso? Vamos abrir logo. Tá calmo. Tá calmo. De uma cadeirinha, é gostoso? Vamos abrir o segundo. Calma, Letícia. Hoje a gente come do mesmo jeito. Vamos abrir. Ar. Esse é o que? Aham. Isso é o que? Olha aí. O que exatamente é isso? Olha! É isso daqui. Ah, é isso daqui, ó. Que bom. É um chaveiro. Olha que legal. É um chaveiro. É um chaveiro. É um chaveiro. É um chaveiro. Então vamos abrir o outro. Hum. 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 um mesmo. Poxa, cabe velho. Eita. Caiu, ela comeu. E o bolo de leite. Tem que apertar, não leite, tem que apertar assim. Aí, toque. Ih, esse tá complicado. Vê aí. Ih, tá bem complicado. Como se monta? Isso daqui é um macaco. Macaco vilalá. Nossa, esses colapes são muito boas, sério. Eu vou perceber. Nossa, a gente vai pedir pro nosso pai montar. Um pouquinho. Quando ele montar, a gente mostra pra vocês. Muito bom esse chocolate. Eu vou ter aquele com o meu azul. Um papelzinho. Aqui, o papelzinho. Então, vamos abrir o último. Ó, gente. Olha como é que está mesmo. Lindo. Tá lindo. A minha está é uma orgulhosa. Ah, mas como é que eu desliguei? Porque eu até vou deixar de novo. Vamos abrir o outro. aqui. Deixa eu tentar abrir. Não, gente. Isso é minha vez de abrir. Eu quero abrir. Aí. Ó, esse daqui é bonito, gente. Ai, que bonito. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha o anelzinho. É meu. Ai, gente. Que bonitinho. Olha o anelzinho. É um coelhinho, gente. Ai, que bonito. É um anel daí. É um anel. É um anel. Para colocar nela ou é nóis? Para colocar nela. Não, é uma coleira. Coleira? Sim, sim. Calma aí. Ó, gente. A coleira dela é uma... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E outra. Arnis. 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 Esse daqui está difícil. Coloca aqui, mãe. Acho que... Qual o negócio aqui? Cadê? 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 Uhum. Vai. Uhum. Os brinquedinhos foram esses. O coelhinho. Aí tem mais um outro. Até agora eu não entendi esse daqui, ó. Ela está com a coleirinha, olha. De florzinha. Não. De florzinha. Florzinha não. Borboleta. Existe daqui não. O coelhinho está com o macaco. É. É o macaco, olha. Aí você gira assim e parece que ele está puxando o rabo do jacaré, olha. Não dá para ver. Mas um lado é um jacaré e o outro é um macaco. Aí parece que ele está puxando o rabo do jacaré. Legalzinho. Aí o chaveiro que a gente já arrumou. Aqui, ó. E ele é uma caneta aqui. Eu vi. Entendi. Uma caneta. Então foi isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Se gostaram deixa um gostei. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E acionar o sininho. Porque ele é muito ele. Então foi isso. Um beijão e tchau. 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 Hum. Hum. Hum, deixa que esse é meu gostoso. Hum. Deixa que esse ai. Ai. Hum, que delícia. Hum. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma